Nada melhor do que pensar mais nos resultados da sua empresa do que no processo operacional. Aqui vamos apresentar dicas bem práticas de ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia. Quando você tem ferramentas trabalhando por você, consegue fazer com que várias tarefas sejam executadas ao mesmo tempo, com agilidade e qualidade. No âmbito da inovação, o desenvolvimento de métodos para acompanhamento e execução de estratégias de venda é essencial para beneficiar os negócios e facilitar a vida dos seus empresários e seus times. Reunimos algumas ferramentas que vão te auxiliar nesse processo. Com elas, você poderá se organizar melhor, economizar tempo, dinheiro e energia. O Trello é bastante conhecido por ser uma ferramenta de gerenciamento de projetos em listas extremamente versátil e que pode ser ajustada de acordo com as necessidades do usuário. Você pode utilizá-los para organizar suas tarefas de trabalho, os seus planos de viagens, as prioridades dos seus estudos, entre muitos outros. Uma ferramenta de CRM e automação de marketing ajudará você a organizar sua equipe, analisar desempenho e aumentar suas vendas. Uma dica aqui é o HubSpot, uma ferramenta de comércio eletrônico inteligente que te permite criar e automatizar processos de vendas. Ela dispensa o conhecimento e programação, permitindo que você economize tempo e dinheiro. O WordPress é basicamente um sistema de gerenciamento de conteúdo. É uma excelente ferramenta para quem quer ter um site, tendo inclusive a opção de escolher entre diversos modelos prontos que podem reduzir muito o custo para estar presente no mundo virtual. Uma ótima forma de melhorar o relacionamento com o seu público-alvo. Outra dica é o Canva, um editor visual gratuito que permite criar artes de forma fácil usando modelos prontos ou criando os próprios layouts. O serviço é útil para criar posts para redes sociais ou sites, cartões para impressão, materiais gráficos como cartazes, folders, currículos, entre várias outras opções. Você pode acessar pelo seu celular, computador ou tablet. O uso de e-mail marketing é uma das principais maneiras de divulgação de qualquer negócio. O MailChimp é uma das ferramentas mais usadas no mundo todo e permite o gerenciamento de leads em diferentes listas para envio de e-mails segmentados. Para a gestão de redes sociais, o M-Labs é uma plataforma brasileira de gerenciamento de redes sociais bastante utilizada para os profissionais de marketing digital, mas também pode ser usada por qualquer pessoa em seu perfil pessoal. Entre as principais funções do serviço, se destacam o agendamento de posts em redes sociais que ainda não disponibilizam o recurso de forma nativa, como o Instagram e o Twitter. A criação de relatórios de desempenho e a possibilidade de responder a comentários e mensagens privadas em um único ambiente pelo computador. Sabemos que muitas pessoas têm dificuldade de deixar de lado os métodos manuais. E se você for uma dessas, perceba que está perdendo muitas horas com eles. Falo isso por experiência própria. Que tal usar essas horas para gerar mais receita para o seu negócio ou até atender melhor os seus clientes? Automatizar suas tarefas fará com que você aproveite melhor o seu tempo e consiga focar em ações que realmente importam para o crescimento da sua empresa. Obrigado por estar comigo até aqui. Estamos na reta final do nosso curso, mas ainda tem muita coisa boa para falar por aqui. Não perca a próxima aula sobre cases inspiradores. Não perca a próxima aula sobre cases inspiradores.